Bom dia a todos e a todos vocês. Hoje tá um tempo gostosinho aqui fora, tá uma garoinha gostosa, choveu à noite, um friozinho bom. Eu gosto muito desse tempo, gosto muito do frio. A gente está trabalhando um pouquinho sobre mitologia grega, tá? E... Eu pedi um trabalho pra vocês sobre os deuses do Olimpo, tá? Os deuses do Olimpo são Zeu, Hera, Poseidon, Atenas, Ares, Deméter, Apolo, Atemes, Hefesto, Aplodite, Hermes e Dionísio. Ô professora! Oi! O meu que eu te mandei, tá certo? Calma, a gente vai chegar lá, calma. Eles viviam no Monte Olimpo, tá? É o monte mais alto de toda a Grécia. Ficava no topo, acima das nuvens. A mitologia grega diz que o portão era de nuvens, tá? Inclusive, lá se comia o néctar e a ambrosia. Eram alimentos especiais para os deuses, tá? Então, depois eu vou... Eu trouxe um pouco um resumo, um pouco falando sobre o grande Zeus. Vou tentar ver aquele que vocês, hoje, aquele que vocês conseguiram trazer poucas informações. Eu vou tentar trazer uma informação maior sobre um desses deuses, tá? Eu vi que teve uns trabalhos muito completos, que ficou assim, muito legal. E que eu gostei muito, muito mesmo. E aqueles que viram que nos seus trabalhos estão faltando algo, eu quero que vocês se atentem a isso, prestem um pouco mais de atenção a isso. De como fazer o seu trabalho, prestar atenção no que a professora está pedindo, né? A gente vai iniciar com o trabalho do André, tá? André, você quer que eu vá passando enquanto você vai falando? Você vai ler os seus slides? Como que você vai fazer? Não, professora, pode ficar na mesma imagem. Eu vou lendo, mas se quiser passar para eles verem. Tudo bem. Então, o André, ele está falando, ele vai falar. Ele ficou com Zeus, não é isso, André? É, Zeus. Pode começar a falar sobre o seu trabalho. Apresente para nós. Zeus era o rei dos deuses gregos, que... Ele ficava normalmente no Monte Olimpo, né? E ele também era o deus do raio, do trovão e da lei. Ele foi primeiro adorado pelos gregos e depois pelos romanos. Sim, né? Dessa parte foi isso que eu entendi, professora. Sim. E o que mais que você colocou? A gente está vendo uma imagem aqui do Zeus comendo uma criança... Do Zeus não, né? O pai de Zeus, né? O pai de Zeus, o pai de Zeus, ele... Você sabe me dizer? Ele conhecia os filhos porque... Tinha algum tipo de profecia que falava que... Algum dos filhos... Algum filho dele iria pegar o trono dele. Por isso que ele conhecia os filhos dele. Isso. E você lembra como era o nome dele? Cronos. Isso, professora. Isso. Ele era um dos titãs, não é isso? Isso. O que mais que você pode me falar sobre o seu trabalho? E ele teve... Os que sobreviveram foram três filhos. Foram... Foram quatro, na verdade. Zeus, Hades, Hestia e Poseidon. Hades, Hades e Poseidon. Deméter também, tá? Deméter? Não, não. Deméter era filho de Zeus. Tá certo. Desculpa. Tá. Desculpa. Deméter, ele era filho de Deus. De Zeus. O Dionísio era filho de Deus? Ou de Deus, não. De Zeus? Oi? Oi. Não entendi. Dionísio não era filho de Zeus? Dionísio era. Na verdade, os irmãos eram Poseidon. Hades. Deméter. Deméter era irmão de Zeus. Hésia e Hera. Tá? São cinco. Professora, agora eu vou falar os poderes de Zeus, tá? Tá. Os poderes de Zeus, além de controlar o tempo e os raios, ele tinha a capacidade de imitar vozes e a parentes de pessoas. E quando irritado, ele podia transformar pessoas em animais. Muito bem. Então, eu vou falar sobre o seu trabalho. Tá? Você colocou em PowerPoint. Você colocou imagens, que eu pedi pra que você colocasse. Fez um resumo. Eu vi que aqui você não deu a sua conclusão final, né? E uma coisa muito importante que você esqueceu, André, que a gente não pode esquecer em trabalho nenhum. É colocar a bibliografia. Ô, Brissor, é que eu acho que eu fiz duas essas coisas e eu peguei o que não tinha bibliografia. Foi, né? Então, gente, é de extrema importância que a gente coloque a fonte, tá? Eu pedi também algumas citações. Poderia ser um livro, poderia ser um filme, que falasse sobre Zeus, né? Você não pesquisou? Isso não, Brissora. Então, lá no trabalho eu tava lá. Então, assim, gente, atentem a isso, né? Procurem. Procurem. Aqui eu vi o quê? Ele deu uma... Falei, gente, o trabalho de vocês tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão. Então, vocês têm que... Não, você não disse que a introdução tinha que ser pelo menos cinco páginas? Não, eu não cheguei a falar de cinco... Não, eu não falei de cinco páginas, amor. Falei assim... Nem como você faz... Assim, só se você fizer muito grande uma introdução... Quase de sempre a introdução, pra que vocês entendam, olha, gente. Vocês vão fazer um trabalho e eu peço um trabalho de dez linhas. Suponhamos. E nessas dez linhas, eu quero que vocês coloquem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? A introdução e a conclusão, elas têm que ter a mesma quantidade de linhas. Por exemplo, ela pode ter... A minha introdução pode ter três linhas e minha conclusão pode ter duas ou três linhas, tá? O desenvolvimento, ele tem que ser maior. Então, ele pode... Se eu quero com dez linhas, esse meu desenvolvimento tem que ser de cinco linhas, tá? Desenvolver conclusão e introdução, elas têm que estar na mesma faixa etária de linha. São poucas linhas, menos linhas. Então, se eu peço, digamos assim, de vinte linhas, vocês podem fazer uma introdução de três linhas, uma conclusão de três linhas e o restante é tudo desenvolvimento. Ah, é porque eu pensei que era por causa que lá no... Lá no ensino da atividade, tinha uma parte que estava falando assim, Na sua pesquisa deve ter a capa, aí tinha um espaço bem grandão e aí tinha escrito curiosidades, aí depois tinha introdução, outro traço e aí estava no mínimo cinco páginas. Não, nesse eu não coloquei, amor. Deixa eu ver aqui as instruções, tá? Pra gente tirar alguma dúvida. É, aí eu fiquei pensando que era pra fazer isso. Olha, lembrando, eu quero com cabeçalho, tá? Capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, imagem. Sugestões de filme ou livro? Não, por dentro do slide, a atividade onde você mandou... Ah, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui dentro do slide. Ah, eu dei espaço, só o espaço. Capa, introdução, desenvolvimento, conclusão, imagens. Curiosidade... Aqui, ó. Ah, tá, eu coloquei realmente no mínimo cinco páginas, perdão, tá? Mas quando eu falei cinco páginas, por quê? E havia uma capa, uma página pra introdução, né? Duas para o desenvolvimento, digamos assim, certo? E uma para a conclusão com as indicações, né? Conclusão, bibliografia e indicações, tá? Curiosidade, tá? Mas, assim, eu já estava incluindo essa capa aqui nas páginas. Ah, tá. Eu pra entender, porque você faria a introdução, porque quase todos falaram que eu ia fazer no PowerPoint, né? E o PowerPoint você acaba colocando menos, digamos, menos conteúdo, não é verdade? Aham. Ah, no desenvolvimento iria entrar também imagens, tá? É, porque eu fiz no... Na introdução poderia entrar imagens. Então, vamos voltar aqui. Agora, vamos ver o do Augusto, tá? Augusto, você agora ativa seu áudio pra você falar. Gente, ele fez aqui, ele colocou o cabeçalho, tá? O nome dele, o ano. Sempre coloca Augusto, coloca a professora, tá? Mas não esquece de colocar aluno, seu nome, tá? Coloca lá aluno, aí coloca seu nome. Data, coloca data. Turma, sexto ano, professora, Josi, disciplina, arte. É legal, eu já tinha mandado um mais ou menos pra você. Você falou sobre Hermes, certo? Hermes. Então, fala um pouco sobre ele, ou se você quiser ler o seu conteúdo, tá? Fique à vontade. Primeiramente, no começo mesmo. Quando você tinha apresentado, a gente falou, Deus, estava falando que Hermes era Deus do vento. Só que nas duas pesquisas, eu estou dizendo em dois sites, mais um vídeo. Não estava. Ele era Deus do vento. Eu coloquei que estava no site. Tudo bem. Tudo bem. Certo. Primeiro, o Hermes, ele era um deus, então, aqui na Coreia, e ele também vivia no Olímpico. E ele era bastante venerado, só que também ele não era muito seguido. Também, Hermes significa marcador de fronteira que está aí, né? Mas é porque ele levava as almas para o submundo, os mortos. Ali que foi o reino de Hades. E ele defendia o pontão. E aí, ele levou o apelido, deixa eu ver se eu acho que é o apelido, agora eu esqueci. Deus dos viajantes e protetor dos estados. Ele levou esse apelido. Ele também, ele defendia a ginástica e era Deus das competições esportivas. que, como eu posso dizer, ele era um representante das Olimpíadas. Sim. E aí, quando ele era pequeno, de acordo com a mitologia, ele já tinha inventado o fogo, a corrida e o boxe. E também, ele representava os astrônomos. E isso fez com que ele seja, virasse, desculpa, Deus da astronomia e da astrologia. Hermes é Deus de muita coisa, como está escrito aqui, ó. Da riqueza, da sorte, da afetividade, do sono, da magia, das viagens, das estradas, do comércio, da linguagem e dos ladrões. E ele é retratado de diferentes formas. Aí tem um fato importante, porque aí, nos sites que eu pesquisei, ele estava falando que ele é novo. Só que, no vídeo, eu mostro ele com roupa. Aí, eu não sei se são diferentes, a apresentação, ou se um está errado e outro está certo. Eu coloquei os dois. Não, calma aí, volta lá, Priscila. Volto, volta. Desculpa, desculpa, volta. Bonito, de corpo atlético e com sandálias, com asos, que ele tinha ganhado do irmão dele, Apolo, se eu não me engano. E isso fazia com que ele virasse muito rápido. E ele inspirou, isso mostra no vídeo, que ele inspirou... Ele inspirou o Flash e o Mercúrio, que são da... O Flash, eu não lembro qual que é, mas foi o Hermes que inspirou, que essas sandálias faziam com que ele deixasse ele muito rápido. E ele tinha o Caduceu, que era um cajado, que ele ganhou de um Deus, se eu não me engano. Era um cajado. Isso tem no filme Percy Jackson, se eu não me engano, também. E tinha duas cobras enroladas nele e que tinha a asa. Essa era a sua representação, o símbolo. Tá aí, ó. Caduceu, é o nome dele. Muito legal. Aí, aqui tá falando do outro. Deixa eu ver aqui. É, esse início surgiu no período arcaico. Eu não pesquisei muito sobre esse período, mas... Tá aí, tá falando que são 700 antes de Cristo, 500, né? É...aproximadamente. Eu falei, ó, seu primeiro dia de vida, ele criou a lira, que é esse instrumento que tá aí na imagem. O fogo e o sacrifício em homenagem aos deuses. E mais outras coisas. Aí a lira é esse... Isso daí. Que ele também tinha ganhado do Hermes, se eu não me engano. Porque ele tinha... Hermes, não, desculpa, Apolo. Que ele tinha ganhado dele por ter feito alguma coisa. Eu não me engano direito. Acho que eu tô me entretendo, mas é assim mesmo. Ele ganha bastante coisa. E aí ele teve vários... Ele teve várias pequetes, não sei dizer assim, que é aspas. Ele teve vários fítulos. Como tá aí o Hermafrodito, que foi com a Afrodite. Então, agora ele teve bastante importância. Eu não lembro no quê. Porque eu fiz esse trabalho no dia que você mandou a pessoa. Se eu desculpa, às vezes pode escapar alguma coisa, tá? Sim, sim. Aí ele teve o Pan. Que ele pode ser escrito assim, ou com P-A-N, assim, o acento. Foi com a ninfa Driope. Falei certo? Evandro, com Carmentes e Défis. Com a ninfa desconhecida. Ainda não foi revelada a identidade dessa ninfa. Aí desce um pouco, acho que tem mais. Ele é filho de Zeus com Maia. O Hermes, ele era malandro. Ele era esperto, sabe? Tipo estratégico. Ele conseguia o que queria. E aí, às vezes, ele usava isso pro bem ou pro mal. Mas no vídeo, fala que ele usou só pro bem. Ele também usava as suas habilidades de conversar, de tradutor. Professora, aí, nessa parte, eu coloquei diferenciar. Mas estava usando outra palavra no site que eu usei. Eu não lembro qual que era. Não tá certo. Se você pode continuar. E aí, uma coisa que ajudou muito na sua fama, entre aspas, é que ele ajudou o Perseu a demotar a Medusa. Ele emprestou a sua sandália com asas, deixava ele mais rápido. E aí, com a maldição que a Medusa tinha, quando olhava pra ela, virava a pedra. Quando isso acontecia, o Perseu, ele usava sandália pra voar. E aí, ele atacava. E isso foi que tocou a Medusa. Deixa eu ver. E ele também, várias criações da Cresces, como a Olimpíada. Ele criou isso e influenciou a outra cultura. E outro tópico, que também tinha usado outra palavra, mas eu coloquei do meu jeito, que é quando Roma dominou a Grécia, as estátuas e todas as impressões de Hermes foram substituídas por Mercúrio, que eu acho que a religião romana tem bastante deuses que têm a mesma função dos deuses da Grécia. Eles substituíram por Mercúrio, como se fosse o Hermes, só que da religião romana. Esse daí é uma representação de Hermes. Lindo, né? Então, era nu mesmo, tá? Só que no filme não vai passar. Aí, aqui, você colocou... Bibliografia. E o Mensageiro dos Deuses? Não sei, esse vídeo tem cinco minutos. É bem rapidinho, mas ele é até mais completo que o trabalho, eu posso dizer até. Ele fala bastante coisa. Cinco minutinhos. Então, vamos... Qual deles? Você lembra? É esse daí. É esse daí. A Uninove, mais uma vez, inova e prepara uma condição especial pra você. Matricule-se já e ganhe internet grátis de 20 giga pra você estudar. Não deixe passar a oportunidade de conquistar seu futuro profissional e estude numa das melhores universidades particulares do país. São várias opções de cursos modernos e atualizados e com os melhores... Aqui até comercial entra nas nossas aulas. Vamos ouvir um pouquinho, gente. Espero que a nossa internet funcione bem. Vindique que ela funcione. O senhor, o vídeo tá pausado. Hermes é o famoso mensageiro dos deuses do Olimpo. O meu trabalho, nas pesquisas, tinha falado que ele tinha roubado o irmão Apolo. Aí, tava em diferente sentido, tá? Parecendo que ele tinha roubado o irmão e aí no vídeo tá falando que ele roubou o gado do irmão, essas coisas, sabe? Aí eu não coloquei, por causa dessa diferença. Tá. É legal essa sua observação. Tá. Deus carrega a mensagem dos deuses por todos os cantos do universo. Fazendo uso de suas sandálias aladas produzidas por Hefesto, ele atravessa os céus com uma velocidade incrível. Nenhum lugar está fora de seu alcance. Hermes é capaz de adentrar as profundezas do oceano e até mesmo o mundo dos mortos. Ele é filho de Zeus com Maia, filha do Titã Atlas. Logo após seu nascimento, ainda bebê, ele já se aventurava pelo mundo fazendo suas brincadeiras. Hermes mal havia aprendido a andar quando ele roubou os bois de Apolo. O deus brilhante procurou o ladrão de seu gado e ficou surpreso ao se deparar com aquele infante genial. Hermes e Apolo acabaram se tornando grandes amigos. O deus mensageiro presenteou Apolo com uma lira que se tornaria um dos símbolos do deus da música. O deus da luz retribuiu o presente entregando a Hermes seu famoso caduceu. Fazendo uso de seu caduceu, Hermes guiava a alma daqueles que partiram para o reino de Hades. O deus se tornou um dos principais deuses olímpicos. Ele passou a ser considerado o deus da astúcia, dos viajantes, dos comerciantes e também dos ladrões. São inúmeros os mitos que contam com a presença de Hermes. Em muitos deles, o deus atua como guia, já que ele é famoso por conhecer os melhores caminhos para qualquer destino. Hermes guiou Perseu em sua aventura atrás de Medusa. Em outras histórias, o deus guiou famosos personagens até o mundo dos mortos. Ele levou Deméter até sua filha Perséfone, que havia sido sequestrada por Hades. E também guiou Orfeu em sua busca por sua amada Eurídice. Às beiras das estradas que cruzavam a Grécia, era comum encontrar tótens e estátuas em honra ao deus dos viajantes e comerciantes. Estes oravam ao deus em busca de uma viagem segura até seu destino. Como deus dos comerciantes, ele era honrado por aqueles que buscavam prosperidade em seus negócios. E o Caduceu acabou se tornando um símbolo internacional do comércio. Hermes também era um deus valente. Ele enfrentou gigantes durante a gigantomaquia. Exterminou Argus, o perigoso guardião de Sem Olhos. E resgatou Ares, que havia sido aprisionado pelos gigantes halóidas. Além de ter libertado Zeus quando este foi derrotado por Tifão. Ele passou a ser um dos filhos favoritos de Zeus, ao lado de Atena. E o deus supremo o nomeou seu arauto. Hermes teve diversos filhos com muitas amantes. Um dos mais famosos... Ai, gente... ...mósus é seu filho com Afrodite, que ficou conhecido como Hemafrodito. Que era um ser de natureza dupla, pois em um só corpo estava presente o feminino e o masculino. Por ter um inegável vigor físico, Hermes era um dos deuses mais cultuados pelos atletas da antiguidade. Uma estátua do deus era quase que obrigatória em todos os ginásios gregos. Na Roma antiga, o deus era conhecido pelo nome de Mercúrio. Lá, ele também era cultuado pelos comerciantes. Mas devido a sua mente ardilosa e seus diversos truques, o deus também era adorado por vigaristas e ladrões. Que contavam com o auxílio do deus para ter êxito em suas tramóias. Hermes também é considerado o deus da escrita e da eloquência. Por isso, no sincretismo greco-egípcio, ele é associado à figura do deus Thoth. Deus egípcio que inventou a escrita e é patrono dos escribas. Geralmente, o deus é representado como sendo um deus bem-humorado, mas não queira vê-lo irritado. Quando Zeus e Hera iam se casar, coube a Hermes entregar os convites a todos os convidados. A preguiçosa Ninfaquelone não compareceu ao casamento devido a sua preguiça e vagarosidade. Zeus repreendeu Hermes, pois o deus supremo acreditava que Hermes havia falhado em sua missão de entregar todos os convites. Furioso, Hermes castigou a Ninfa indolente, a transformando em uma tartaruga. O deus da velocidade inspirou a criação de personagens da cultura pop, como Flash da DC Comics e Mercúrio da Marvel. Graças aos seus diversos atributos e sua presença em diversos mitos, Hermes é uma das figuras mais reconhecidas da mitologia grega. Muito legal. Muito legal mesmo, gente. Gostei da parte que ele transformou a mulher em uma tartaruga. Muito legal. Gostei muito do seu trabalho, tá? Ficou bem completo. Vocês viram, gente? Nós temos aqui as... Ele colocou aqui, ó. Ele fez uma sugestão pra gente, deu a sugestão. Ele nos deu um vídeo, trouxe um vídeo pra que a gente pudesse entender o que ele tava passando pra gente. Foi muito legal, tá? Ele me trouxe as imagens, tá? Ele fez um resumo muito legal, os principais pontos sobre o Hermes, tá? Gostei muito, parabéns. Amei mesmo de coração o seu trabalho, tá? Muito obrigada. Eu quero que os outros... Quem não fez ainda, tá? Eu vou dar mais uma semana pra vocês. Quem fez, quiser acrescentar alguma coisa, quiser colocar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? A gente vai continuar nossas apresentações, sim. Eu vi outro trabalho aqui. O Eduardo Enzo, tá? E os outros que não fizeram, vocês vão receber mensagem, tá? Via WhatsApp. O Marcos também tá aqui, tá pendente. Maria Eduarda. Porque não adianta, gente, colocar lá como via entregue, que eu vejo não está entregue, tá? Vou mandar o recadinho hoje, tá? Opa, mas eu te enviei. Oi? Eu te enviei. Quem tá falando? O Enzo. Enzo, você me mandou... Não, Enzo, você me mandou hoje pelo celular, não foi? Uhum. Então, eu vi que você não conseguiu, você mandou manuscrito. Sim. Não era pro manual? Não, é digitado, Enzo. Tá? Gente, é digitado. Porque você vai colocar imagem, Enzo. Manuscrito. A não ser que você consiga pegar folhas e umas folhas normais. Gente, se você vai fazer manuscrito, olha, eu não posso... Vocês vão... Pra vocês fazerem manuscrito, digamos que você faça em uma folha sulfite. Vocês têm que entender que uma folha vai ser só pra capa. Se eu pedir pelo menos cinco folhas, vocês... Quem fez manuscrito? Teria que pegar pelo menos cinco folhas essa. Uma seria a capa. Na outra, a introdução do que você vai falar, dar um parecer sobre o seu trabalho. O desenvolvimento, a história da pessoa. Conclusão, né? Indicações de filme, de vídeo, essas coisas. E a bibliografia. Então, assim, também teria que ter, como eu pedi, imagens. Então, ou você desenharia, ou você fazia recorte e colocaria. Isso seria o trabalho manuscrito. Então, assim, quem fez o manuscrito que nem o... Eu vi aqui o Rian. Professora, você vai aceitar? Vou. Eu vou aceitar. Só que vai ser analisado esse trabalho. Aí você acha que essa pessoa, né? O aluno que simplesmente escreveu algumas coisas, fez no caderno, de qualquer jeito, vai receber a mesma nota que o trabalho que o André teve, o trabalho que o Augusto teve? Vocês estão entendendo? Você tá entendendo, Enzo? Sim. Entendeu? Tudo bem? Eu vi que ele aqui, ele colocou o nome do colégio, ele fez o cabeçalho. Eu vou fazer pelo hoje. A introdução dele, gente, não existe uma introdução desse tamanho, tá? A não ser que o trabalho seja o trabalho, aquele trabalho enorme. Mas o que deu pra entender aqui é a introdução dele, tá? Tanto é que aqui tá cortando, gente. Eu não consigo nem terminar de ler a última linha. Ele mandou aqui, depois que me mandou... Acho que foram duas páginas ou a mesma. Duas páginas. Aí fez a conclusão aqui, que eu também... E colocou uma curiosidade. Tá? Primeiro vem a curiosidade, tá? E dentro do trabalho, tem no final a conclusão, né? E a bibliografia. E ele fez aqui a conclusão. Quer dizer, ele colocou uma introdução e uma conclusão, o desenvolvimento não apareceu. Então, assim... Vou ler, vou. Vou conseguir ler, vou tirar, né? Ele vai apresentar no dia, quando ele aparecer. Ele vai apresentar o trabalho dele. Mas... Você concorda comigo? Que não tem condições dele receber a mesma nota? Alguém concorda comigo? Hein, gente? Quem tem alguma coisa a falar? Você concorda comigo? Então, é isso que eu tô falando, Enzo. Faz um trabalho, veja o que o seu colega fez, como ele fez, tá? E faça um trabalho legal. Eu... Júlia, a sua apresentação vai ser na próxima semana, tá? Ok. Eu tinha colocado aí que a sua apresentação seria hoje. Eu vou só dar um parecer um pouquinho do trabalho da Júlia. Tá, gente? A Júlia, ela fez no... 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 Pô, eu queria outra aula com você. Ela fez o desenvolvimento, tá? Aqui ela contou a história, tá, Temis? Ela colocou curiosidades, tá? Ela fez a conclusão dela. E aqui também. Indicações de livros e filme, ela fez. Ela colocou alguma coisa aqui. A gente, você vê qual o vídeo que você queira que a gente assista, tá? E Mulher Maravilha, tá? Com o filme que você pôs aqui pra nós, não é isso, Júlia? Sim, é da Mulher Maravilha também. É relacionado com a Desartens. Ótimo, então é assim, você vai apresentar o seu trabalho na próxima aula. Nem que leve várias semanas, a gente, todos vocês, nem que eu fique só nisso aqui, durante esse bimestre. Mas eu quero que vocês apresentem, eu quero que vocês falem do trabalho de vocês. Quem quiser mexer no seu trabalho, tá? Professora, eu fiz um, mas aí eu vi que o da amiga tinha isso, que faltou eu colocar isso, tá? Vou deixar aqui pra vocês. Vou aumentar aqui a data de entrega, pra que não dê problemas, pra que vocês coloquem aqui, tá? Pra que não dê problema. Então, eu vou aumentar isso aqui pra vocês. Mas o que eu quero, se vocês, nesta aula, no final desta aula, vocês aprenderem a fazer um trabalho, né? Legal. Isso já é muito importante, tá? É uma aprendizagem muito legal, porque isso aí você vai poder... Pronto. Trabalhar em todas as outras disciplinas. Oi, meu amor, nós temos menos de um minutinho, mas falem. Pronto. Fale. É... Você já viu? Você deu uma olhada no meu? Quem tá falando? A Paloma. A Paloma, vi, Paloma. Vi, Paloma. Eu acho que eu já mandei até... É... O que é que tá aqui pra você? Deixa eu ver se eu mandei mesmo.